Na noite desta quinta-feira, 29 de agosto, ocorreu em Cotiporã a inauguração da ampliação da Escola Infantil Amor e Carinho. Em ato para convidados, população, imprensa, autoridades, foram apresentadas as duas novas salas de aula que foram construídas no educandário, além de banheiros, aquisição de imobiliários e pintura, com investimento superior a 200 mil reais. O prefeito José Carlos Breda conversou com a reportagem da estúdio e falou um pouco do orgulho de estar inaugurando mais esta obra em Cotiporã. Imensamente feliz, realizado, alegre, coração aberto de alegria por compartilhar a entrega desta importante obra, e mais importante do que esta obra, esta sala de aula, duas na parte superior e mais duas que serão aqui na parte inferior, é o investimento nesse que estão passando aqui do nosso lado. As crianças, ou seja, dar condições para que desde pequeninos eles tenham um espaço bom, digno, que sejam bem cuidados, que recebam toda a atenção aqui na escola. E como disse a nossa diretora, tem alguns que até nem gostariam de sair de tão bem que estamos aqui, mas que bom que a gente está aqui hoje e aqui eu preciso agradecer só a todos. Agradecer a Deus que me dá força, me dá estrutura para poder encarar os desafios, mas acima de tudo, agradecer também o meu vice-prefeito Ivaldo, meus colegas secretários, os vereadores que dão sustentação na Câmara, de vereadores, enfim, a todos os profissionais que fazem parte desse maravilhoso trabalho, de muitas conquistas e especialmente a população cotiporanense que depositou a confiança em mim e que vem acompanhando a gente e que vem celebrando cada conquista. Eu não digo inaugurar a obra, eu digo celebrando uma conquista e sequer conquista maior do que investir na educação. E não foi tão fácil essa área, era muito difícil, tanto é que adquirimos aqui ao lado um investimento superior a 250 mil, mais três áreas de terra, ou seja, por muitos anos, a educação infantil em Cotiporã não precisará se preocupar com o espaço. É só ir aumentando, planejando, aumentando, assim como o ensino fundamental, tendo em vista que adquirimos uma área próxima à escola e na outra nós construímos a quadra poliesportiva coberta, ou seja, procuramos, e há poucos dias inauguramos, que você teve lá, o laboratório de tecnologias educacionais, um grande avanço e possibilitando a melhoria na educação. E uma das coisas que nos deixa felizes é o seguinte, você investe, mas tem que investir certo. Tipo na educação, encontro para efeito, eu gasto 26, 27% na saúde. Nós investimos 16, 17% e hoje Cotiporã é o sexto no Brasil com a saúde mais desenvolvida. O IDEB, que era 5,5% dos alunos, passou para 7,2%. Ou seja, é a prova de que tu investindo certo reflete no resultado. Qual é o resultado? A melhoria no aprendizado das crianças. Isso ninguém tira. A obra pode derrubar. Um dia ela acaba. Agora o conhecimento, aquilo que você adquiriu, é para o resto da vida. E se a gente puder fazer diferença na vida de uma pessoa, a gente se realiza. E uma das coisas que mais me deixa realizado é fazer alguma coisa que mude e que, para melhor, a vida das pessoas. Prefeito, no seu discurso, você mesmo falou um pouco da, até dificuldade de ser prefeito, das responsabilidades, né? Mas que isso, por outro lado, é muito gratificante. É isso mesmo, prefeito? É exatamente isso. E olha que eu tenho uma boa experiência, uma boa caminhada já nisso. Mas as amarras são tão grandes. Os instrumentos de controle, de burocracia, amarra tanto o prefeito que ele tem que ser um herói para poder superar tudo isso. E além disso, tem aqueles que são oposição e que não querem ver as coisas acontecerem por causa de política e que denunciam e que procuram de todas as maneiras não deixar as coisas acontecerem. Aí tem Ministério Público, Estadual, Federal, tem Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, tem controle interno, tem tudo, tem a Câmara de Vereadores. É ótima a fiscalização, mas quando, às vezes, se exagera e se procura ver no prefeito quase que como um bandido que está ali, isso você tem que se fortalecer muito. Não pode ficar se queixando. Eu só fiz o relato, não me queixo e a gente enfrenta e supera. E isso também deixa a gente mais forte, porque tu te obriga a te fortalecer, tu te obriga a estudar, tu te obriga a assessorar melhor e também tu diz, puxa, eu sou prefeito da comunidade e eu não estou defendendo a pessoa do prefeito, eu estou defendendo a minha comunidade. Por isso que a população elege alguém que o represente e até o final do ano que vem, se Deus quiser, eu estarei à frente representando esta querida comunidade de Cotiporano. O prefeito falou também da questão de eleição no próximo ano, em seu discurso, já tem algum indicativo aí para deixar o cargo que poderá indicar, prefeito? Assim, olha, eu dou oportunidade para todos, falei isso para jovens, as mulheres têm um espaço grande aqui em Cotiporano, não só na prefeitura, mas em entidades. O espaço está aberto a todos e a gente dá as oportunidades, quem se apresentar, quiser, que siga em frente, que dê continuidade ao trabalho, mas as oportunidades estão abertas a todos. A reportagem da estúdio também conversou com Maritana Giordani Titom, diretora da Escola Amor e Carinho, que fala também sobre a importância dos novos espaços para a escola e para os alunos. Representa muito para nós. A criança, quem trabalha com educação sabe que para nós, educadores, a criança é tudo, ela é o nosso norte, é o que nos orienta para as nossas ações. E a gente pensou muito em conquistar, em pedir essas novas salas de aula, porque demandava mais espaço. tínhamos uma realidade de turmas um pouco numerosas para a educação infantil. Crianças de educação infantil precisam de espaço, precisam interagir, sim, mas com um número um pouco, por exemplo, 12, 15 alunos em uma sala de aula, a gente pensa que é o ideal. Então, a gente procurou proporcionar que todas as turmas ficassem equilibradas, mais ou menos, nesse número, para que o trabalho aqui desenvolvido também tivesse uma qualidade maior e melhor. então essas salas para nós, hoje, que a gente está inaugurando, é uma grande alegria, é uma conquista muito grande. A escola hoje tem, atende quantos alunos? Tem mais ou menos a média? Nós atendemos 127 alunos, nem todos são de turno integral, cerca de 80 de turno integral, e os demais, então, são de, só na parte da tarde, que são alunos de jardim e pré-escolar. E são quantos profissionais que estão aqui trabalhando todo dia? Em todos os serviços, nós somos em 30 pessoas. Imagino que esta obra também vai ajudar muito eles também, né? Com certeza, porque qualifica o trabalho, né? A gente consegue trabalhar melhor num espaço melhor, num espaço silencioso, onde a gente possa fazer todas as atividades que a gente sonha, né? Tendo espaço adequado e podendo trocar também de ambientes na educação infantil, se torna muito mais rico o trabalho e proveitoso. Com imagens e reportagens de Dido Luzato, direto da escola Amor e Carinho, na inauguração dos novos espaços em Cotiporã, para a Rádio Estúdio e a Estúdio TV. Amor e Carinho, 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 Amor e Carinho,